A CIDADE NO BRASIL 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 Então, e aí pelo curativo, pelas manipulações que a gente vai fazer com ele, a gente vai conseguir também ver a extensão disso ali, né? Porque às vezes tem infecções que eles geram abscesso também, então a gente vê externamente, às vezes a gente não consegue ver o quanto tá infiltrando lá dentro, né? Então a gente vai manipular ele agora, vai limpar bem as lesões e ver como é que tá, né? Se possível, a gente já vai passar a sonda de uma presofágica hoje, a gente vai coletar os exames de sangue, já vem uma parcial dos exames pra já começar a alimentar ele pela sonda, né? Não deixar ele muito tempo sem e com isso também a gente já diminui também a contaminação de material orgânico que fica ali na boca, né? E aí a gente começa já a tratar a cavidade oral pra preparar isso pro procedimento cirúrgico. Ele por ser um animal jovem é um ponto a favor, mas o tempo de evolução é desfavorável, né? Porque ele já passou vários dias, né? E com isso a infecção vai avançando. E às vezes se não trata, chega um ponto que o animal começa a fazer sepse, né? Ou sepsemia, né? Que é aquela infecção generalizada, né? Aí realmente é bem complicado. São coisas que infecção a gente tem que ir avaliando. Mas também na hora dos exames, aí dá pra ver que também tá... A gente vai ver o nível de inflamação e de infecção, né? No exame de sangue. A gente vai ver o quanto... A gente vai ver o quanto que as células indefesa estão reagindo, né? Tá? E depende muito. Às vezes tem casos em que a gente tem uma baixa muito grande. Porque o organismo, às vezes, já esgotou tantas as suas reservas que ele já não consegue mais, digamos assim, recrutar mais soldados pra batalha, né? Mas ele é forte, ele vai dar... Vamos ver. Vai ter que ver com o resultado agora dos exames de sangue pra ver como que estão os docostos dele, né? São as indefesas que estão muito aumentadas, ou se ele tá diminuído. Como é que... Se a gente tem que entrar com medicação pra estimular mais ou não, aí a gente vai conversar. Dá, é. Dá pra passar que a situação não vai ser simples. Vamos lá. Esse aqui é o gatinho, né? O gatinho, o petinho, chegou hoje a fazer avaliação ortopédica, ele tinha uma lesão. Na verdade, ele foi atacado, né? Por um outro cão e acabou causando uma fetura de mandíbula, do ramo da mandíbula. E isso, além de causar dor, nós temos um outro problema, que é a qual? As infecções que vêm junto com isso. Então, as bactérias da boca, da saliva, já começam a se multiplicar e começam a causar infecções nessa região do osso. Porque o osso acaba ficando exposto dentro da boca, no caso dele ficou exposto, né? Como isso já se passou aí uns 6, 7 dias, o que complica mais a situação do paciente, a nossa ideia, né? A ideia que a Marta, que a clínica atendeu e eu discuti com o Roberto, que também é outro colega que trabalha na cirurgia, é qual? A gente tentar corrigir isso aqui e estabilizar. O problema é que a gente tem esse fragmento ósseo aqui e com os dias em que esse paciente ficou sem tomar os remédios, as infecções aqui acabam corroendo esse osso, desgastando, consumindo esse osso, né? Então, a ideia inicial é passar uma sonda de alimentação. Essa sonda de alimentação, ele não vai usar a boca, é óbvio, ele não pode usar a boca. Então, com a sonda de alimentação, a gente consegue fazer ele receber a comida e os remédios pela sonda, sem ocupar a boca, o que, nesse caso, diminui drasticamente as infecções, até porque ele está usando a boca, né? Eu imagino o sofrimento que é para o paciente isso tudo. Vai ser... a gente vai fazer os exames de sangue, da Marta pediu os exames de sangue e vamos ver o que vai acontecer na parte da cirurgia, se é viável e como a gente vai conseguir consertar isso. Os doutores Everton e Matheus chegam para mais um dia de cirurgias na VetPOP. Então, o Moroque, ele deu entrada na clínica hoje à tarde, tá? Com a queixa de que ele já estava uma semana sem defecar. Então, ele fazia posição no pátio, mas não conseguia defecar. Estava comendo, estava urinando, estava tomando água, mas a única queixa do tutor era que ele não conseguia defecar. Foi solicitado um raio-x e um ultrassom. A gente viu que tinha bastante conteúdo nas alças intestinais, principalmente na porção final. Então, a gente viu que na raio-x tinha alguns possíveis ossos ou pedras na parte da porção final do intestino. Foi feito, então, exames de sangue. O animal passou por um procedimento de enema, mas não conseguimos esvaziar o cólon. Então, foi optado por fazer a cirurgia, já que se tratava de uma condição crônica, né? Uma semana já sem defecar. Música Música Música